Nem o Filho Eterno, nem o Espírito Infinito são limitados ou condicionados, seja pelo tempo, seja pelo espaço, no entanto, a maior parte da sua descendência o é. O Espírito Infinito impregna todo o espaço e habita o círculo da eternidade. Contudo, no seu contato pessoal com os filhos do tempo, as personalidades do Espírito Infinito devem lidar frequentemente com os elementos temporais, embora nem tanto com o espaço. Muitas das ministrações da mente ignoram o espaço, mas sofrem um retardamento no tempo ao efetuar a coordenação dos diversos níveis de realidade do universo. Um mensageiro solitário é virtualmente independente do espaço, exceto pelo tempo que é realmente necessário para ele transportar-se de uma localização até a outra. E há entidades similares desconhecidas para vós. Nas suas prerrogativas pessoais, um Espírito criativo é, total e completamente, independente do espaço, mas não do tempo. Não há nenhuma presença pessoal especializada desse Espírito do Universo nas sedes centrais das constelações, nem dos sistemas. Ela está presente, igual e difusamente, em todo o seu universo local e, portanto, está tão literal e pessoalmente presente em um mundo como em outro qualquer. Apenas no que diz respeito ao elemento tempo é que o Espírito criativo é limitado nas suas ministrações ao Universo. Um filho criador atua instantaneamente em todo o seu Universo. O Espírito criativo, no entanto, deve depender do tempo para a ministração da mente universal, exceto quando se prevalece, de modo consciente e definido, das prerrogativas pessoais do Filho do Universo. Na função do puro Espírito, o Espírito criativo também atua independentemente do tempo, bem como na sua colocação com a função misteriosa da refletividade do Universo. Amém. Amém.